E aí, gente. Beleza? Meu nome é Victor. Hoje eu vou dar uma aulinha de Floyd Warshaw. Depois a gente vai conversar um pouco de Bitmasks e APD do Cacheiro, viajante. É um programa bem famoso, bem legal. Começando, a gente vai passar primeiro pelo Floyd Warshaw. O que é esse algoritmo? A gente viu o algoritmo de Dixar no Biscamp. Ele era. Você ia ter um grafo e um vértice inicial. Você queria calcular a distância mínima a partir desse vértice inicial a todos os outros. Isso aqui é o problema de single-source shortest paths. Caminhos mínimos a partir de um ponto só. O que o Floyd Warshaw resolve é que ele quer o caminho mínimo entre todos os pares de vértices. Ele é um pouco diferente. Como é que ele funciona? No Dixar, pelo menos na maior parte do tempo, a gente está tratando com grafos esparços. Então a gente consegue representar ele como uma lista de adjacência. No caso do Floyd Warshaw, a representação dele é um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma matriz de adjacências. O que significa essa matriz? A gente vai ter uma matriz quadrada, n por n. n é a quantidade de vértices do grafo. E cada elemento a ij vai ser o peso da aresta entre i e j. No caso de eu ter um gráfico com aresta paralela, eu tenho sei lá, 1, 2, 3 e 4 de peso. Entre o vértice 3 e 4, por exemplo. Eu só pego o menor peso. Seria 1. A entrada de 3 e 4 aqui. E por consistência a gente coloca essa diagonal aqui valendo 0. Porque a distância de um cara para ele mesmo é 0. Essa é a representação. Alguma dúvida? Por enquanto? O que o algoritmo faz? O algoritmo, por si, são três formas encaixadas. Eu vou primeiro jogar aqui o que ele faz e depois a gente conversa. Esse fóreo externo vai ser o seguinte. Eu quero para todos os pares de vértices, que vão estar nesses dois fóreos de baixo, que eu vou escrever daqui a pouco, eu quero tentar atualizar a distância mínima entre o i e j, passando pelo k. Inicialmente, o que eu tenho na minha matriz são só as arestas. Então as distâncias mínimas que estão registradas aqui, são só as distâncias que eu posso atingir passando por uma aresta no máximo. Tranquilo? O que esses fóreos vão tentar fazer? Para cada k intermediário possível, eu vou tentar atualizar a distância entre i e j passando por ele. E como é que eu faço isso? Vou falar que a distância entre i e j vai ser o mínimo. da distância de i e j que está registrada agora. E a distância entre i e j forçando a passagem pelo k. Então eu vou somar a distância do i até o k com a distância do k até o j. E eu vou tirar o mínimo disso. É um pouco obscuro porque isso funciona, né? Porque nesse fóreo externo eu estou sempre pegando vértices do menor para o maior label, né? Menor número do vértice. Sei lá, para todos os pares eu vou tentar primeiro passar pelo vértice 1. Depois pelo vértice 2. Depois pelo vértice 3. E assim vai até o vértice n. Só que não tem muita cara que funciona, né? Meio obscuro. Só que ele funciona. Vocês estão confortáveis com indução? Indução matemática, sobe? O que eu quero provar aqui? Eu vou falar que f i j k é a distância mínima entre os vértices i e j. Os vértices 1 até k com intermediários. O que isso significa? Imagina que eu tenho meu vértice i e meu vértice j aqui. E eu estou em algum passo desse primeiro fóreo aqui. O meu k, sei lá, é igual a 2. O que eu quero mostrar aqui no passo, para o passo k, no meu d e j, na minha matriz eu tenho um caminho mínimo que vai ter como vértices intermediários. no máximo o cara desses conjuntos aqui. Ou seja, eu não vou ter os caras k mais 1 até n. Fez sentido? Tipo, imagina que eu estou em k igual a 3. Eu quero falar que no fim de todas as restaurações, quando o loop do k igual a 3 terminar, todos os caminhos mínimos, com vértices 1, 2, 3 aqui no meio, em alguma ordem, não necessariamente todos aqui, vão estar corretamente calculados. Ok? Isso aqui vai sair por indução. O que é a base da indução? Eu quero falar que d de ij é menor ou igual a f de ij0 quando a matriz sair inicializada. O que significa f de ij0? f de ij0 significa que no caminho mínimo entre o i e j eu não estou admitindo nenhum vértice entre os dois. O que está acontecendo? Se eu tiver algum caminho mínimo entre os dois, ele vai passar por no máximo uma resta. é isso que esse f de ij0 está me dizendo. Vocês concordam que isso aqui está corretamente inicializado na matriz? Porque pela forma que eu li a minha entrada aqui, os vértices diferentes só estão se atingindo se eles têm uma aresta. finge que eu tenho infinito aqui para todos os vértices que não se atingem e se atingem e eu tenho algum valor para os caras que se atingem. Se eles estão se atingindo é porque eu passei por uma aresta. se for um número diferente de zero e se for zero ou tem uma aresta zero ou é o cara nele mesmo. Faz sentido? O caso base é trivial. Só pelo fato de ter inicializado a matriz eu consigo que ela esteja correta. Agora o que é o passo da minha indução? Assume que quando eu for começar esse for do k aqui eu vou respeitar que dj menor ou igual a f ij k-1 ou seja, quando eu for tentar formar os caminhos mínimos permitindo os vértices sei lá, eu tenho algum caminho mínimo aqui, os vértices do meio do caminho os caras que vão estar aqui são no máximo os caras de 1 até k-1 é isso que isso aqui está me dizendo. Tranquilo? Agora olha para o que o algoritmo está fazendo. A cada vez que eu for tentar relaxar uma aresta pode acontecer duas coisas ou o mínimo disso aqui é o próprio dj ou seja, se isso acontece eu sei que o f do ij k-1 é menor ou igual o f do ij k ou seja, eu tentei colocar um inverso e k como intermediário no caminho mínimo só que isso não me resolveu a vida não consegui um caminho mínimo melhor se isso aconteceu eu mantive a minha a minha hipótese de indução porque depois que eu tiver passado pelo relaxamento da distância isso aqui vai ser o caminho mínimo de fato o f do ij k-1 vai ser igual ao f do ij k e daqui é muito fácil de você mostrar que o d do ij vai ser menor ou igual ao f do ij k porque isso aqui valia pela hipótese de indução como esses dois caras são iguais a hipótese de indução continua valendo beleza, isso é o caso que tentar colocar o k no meio do caminho não te ajuda em nada suave agora e se colocar o k no meio do caminho me ajudar então eu vou ter alguma coisa com essa cara eu tenho o vértice i e o vértice j o k está passando como um vértice intermediário no novo caminho mínimo e aqui eu vou ter dois trechos que estão conectando o i no k e o k no j tá vamos pensar é razoável aparecer o k mais de uma vez nesse meio do caminho imagina que aparece aqui se isso aqui acontecer vocês concordam que essa parte aqui é redundante? eu estou passando por um trecho intermediário que ou isso aqui as arestas desse caminho somam para zero ou elas são maiores do que zero a soma delas e estou subindo sempre arestas posites maiores ou iguais a zero beleza? eu não estou permitindo custos negativos aqui isso aqui não me ajuda em nada porque eu posso simplesmente pegar desconsiderar toda essa parte aqui e apresentar um caminho que também é mínimo que passa pelo k uma vez só tranquilo, só que eu estou falando que isso aqui é o f do ijk ou seja, qualquer coisa qualquer vértice que aparece aqui no meio do caminho ele está na lista um, dois e como o k só aparece uma vez você consegue garantir que nesse trechinho aqui só vai aparecer vértices menores do que k e aqui também faz sentido? mas o que é isso aqui? se eu sei que aqui só está aparecendo vértices de d menor do que k eu sei que isso aqui vamos chamar essa parte aqui do do iotel k de f i k k-1 vocês concordam com isso? porque se eu tenho um caminho mínimo entre ij com vértices no máximo até k aparecendo aqui no meio do caminho e eu sei que aqui não vai ter nenhum k nesse trecho porque o k é único então nesse miolo só vou ter os caras até k-1 então pelo que eu defini nesse problema esse trecho aqui é exatamente isso eu estou pegando o caminho mínimo do i até o k sendo que aqui no meio só vão aparecer caras menores do que k desconsiderando o i e o k porque eu só estou pegando no meio do caminho e aqui vale o mesmo argumento essa parte 2 aqui do k até o j eu vou ter exatamente o f do k j k-1 ou seja isso aqui é o caminho mínimo do i com k para a instância k-1 da minha hipótese de indução isso aqui é do k até o j com a instância k-1 da minha hipótese de indução como eu estou assumindo que ela é válida pro passo e eu assumi que eu consegui melhorar o caminho eu sei que f jk é menor ou igual a f de jk-1 eu atualizei isso aqui pra cá então eu tenho exatamente isso aqui agora eu atualizei isso aqui pra cá eu atualizei isso aqui pra cá o f de jk isso aqui é igual ao próprio f de jk isso aqui é o caminho mínimo com os k caras no meio do caminho então pros dois casos eu consegui manter a hipótese de indução o que que eu tiro disso aqui então agora eu sei por indução que quando o k terminar o loop pra cá igual a n eu vou ter todos os caminhos mínimos permitindo todos os vértices entre o 1 e o n aqui no meio do caminho isso aqui é o próprio caminho mínimo entre j e pronto esse algoritmo funciona alguma dúvida? é isso, Floyd Wars agora vocês são capazes de pegar o caminho mínimo pra qualquer par de vértices de um grafo agora vamos pensar um pouco na complexidade disso aqui algum palpite pra quanto isso aqui custa de de tempo? em função do número de vértices? que é n no caso, né? eu tenho 3 fora então vou ter n ao cubo multiplicando alguma coisa aqui nesse miolo o que que tá acontecendo? eu tenho uma atribuição que eu tô tirando o mínimo são todas as operações que se dão pode 1 de custo então o custo de tempo do Floyd Warsha vai ser odd n ao cubo de memória como eu só tô atualizando a própria matriz adjacência que é uma matriz n por n eu tô gastando só n ao quadrado de memória fechou o Floyd Warsha, é só isso funcionaria se eu usasse o no intermediário como sendo forma de vértices? não, sinceramente eu não cheguei a olhar isso, mano tipo, o algoritmo por ser o intermediário tá sempre no primeiro loop não funciona? não funciona então não funciona sinceramente eu não sei, cara tipo, eu sei que dessa forma funciona porque você consegue fazer esse espaço de indução e você consegue manter sempre, né? agora, se você colocar o o intermediário em outro step eu não faço a menor ideia e agora a gente vai conversar de beatmasks oi? funciona pra peso negativo nas arestas? funciona pra peso negativo nas arestas só se você não tiver um ciclo negativo se você tiver um ciclo negativo um jeito de você conseguir detectar pelo próprio Floyd Warsha faz esse loop aqui uma vez você vai ter alguma matriz que vai te dar caminhos mínimos, né? só que o que acontece quando você tem um ciclo negativo? você sempre consegue melhorar a sua resposta, né? porque eu passei uma vez pelo ciclo, eu vou ter algum valor como ciclo negativo eu vou passar aqui de novo vou somando coisas negativas e eu vou ter um número negativo menor do que quando eu comecei então como é que você verifica isso? roda o Floyd uma vez, você vai ter essa matriz olha pra ela, roda o Floyd de novo se a sua matriz foi diferente depois de rodar o Floyd pela segunda vez você sabe que tem um ciclo negativo porque eu garanti pra você que tinha uns caminhos mínimos aqui depois das interações se não tinham, isso implica ciclo negativo faz sentido? tem outro jeito de detectar ciclo negativo também que é com o Bellman-Forge só que Bellman a gente conversa outro dia o Bellman ele resolve o mesmo problema do Dijkstra só que no Dijkstra a gente fazia a hipótese sempre que você não podia ter arestas negativas e o Bellman-Forge permite isso e ele vai calcular os caminhos mínimos também desde que não tenha um ciclo negativo agora eu vou falar um pouco de bitmasks imagina o seguinte a gente vai ter uma lista com alguns elementos, sei lá um, dois, três, quatro e eu quero ter algum jeito de iterar por todos os subconjuntos isso aqui o número de subconjuntos é sempre 2 a n como eu tenho 4 elementos aqui eu vou ter 16 subconjuntos eu quero ter algum jeito de tratar com o computador subconjuntos, como é que eu faço isso? eu posso enxergar um subconjunto qualquer como um número binário sei lá, imagina que dessa lista aqui eu quero selecionar esse subconjunto aqui o cara 1 e o cara 3 a gente representa o conjunto como quatro dígitos binários e o que que a gente vai falar? ah, eu tenho esse elemento aqui no meu subconjunto eu marco com um bit ligado se eu não tenho eu marco com um bit desligado aí a representação do subconjunto 1, 3 vai ser essa aqui isso aqui é bem útil porque a gente tem operações de C++ que a gente consegue lidar com os bits de número binário agora só a consideração de qual tamanho de um bit que a gente precisa para representar algum conjunto como a gente sabe que sempre vai ser no máximo 2 a n subconjuntos e a gente pode usar os bits para representar quem está ou não está no subconjunto a gente pode usar números de 0 até 2 a n-1 qual seria o maior subconjunto aqui? é o que todo mundo está, né? então o maior número possível que a gente precisaria para representar o conjunto completo seria esse aqui que dá 15 eu acho 0 a 15, 16, tá certo suave, a gente tem uma representação agora só que eu preciso conseguir manipular os conjuntos, né? de alguma forma C++ a gente tem algumas operações nos bits que deixam a gente fazer algumas tarefas a primeira coisa que eu gostaria de de saber é eu vou te dar uma bitmask um número qualquer, sei lá 1, 0, 1, 0 isso aqui inteiro seria 11 e eu quero saber quais são os elementos que pertencem ao subconjunto é 10? errei a conta tá, eu quero ter algum jeito de verificar quem está nesse subconjunto tem duas operações úteis para isso em C++ eu tenho o end binário e eu tenho o left shift o que o left shift faz? imagina que eu te dou, sei lá 1, left k o que está acontecendo aqui é que eu estou fazendo 2 elevado a k por quê? como você está em uma representação binária todo zero que você coloca à direita você está multiplicando por 2 no fim das contas, né? sei lá, se eu tinha 1 coloquei 1, virou 2 virou 4, assim vai left shift significa multiplica por 2 elevado a k que estiver à esquerda e a gente consegue verificar se os bits pertencem a uma bit mescla desse jeito tem outra operação interessante que é o binary end o que ele faz? ele vai pegar dois números binários eu vou jogar end nos dois e aí ele vai fazer a função de end bit a bit end é tipo, se os dois estão ligados se eu for fazendo esses dois números binários aqui dá 1 1 0, 1 ou seja, se eu pegar duas bitmasks e usar um operador de end que estão em comum entre os dois subconjuntos certo aí eu estava querendo saber como eu faço para verificar naquele conjunto de 4 elementos quem está lá eu posso fazer indexando os caras de zero na representação da bitmask o meu índice está sempre crescendo para a esquerda sei lá, eu te dou a bitmask 1, 1, 0, 0 você pode verificar quais bits estão ligados assim, olha você itera por todos os índices n é o número de elementos do seu conjunto aí você verifica se chame isso aqui de mask se mask e um left shift i se isso aqui for um número diferente de zero eu sei que eu tenho intersecção então eu acuso tem i se não eu não tenho um i aqui é bem simples eu checar o percicimento de um elemento em uma bitmask a outra coisa que eu gostaria de fazer é eu tenho algum conjunto e eu quero acrescentar um elemento a ele sei lá, imagina que eu tenho um 0, 0 0, que naquele lá significaria isso aqui eu quero falar não, perdão, é 4 porque está crescendo a esquerda os índices os índices e eu falar agora eu quero acrescentar aquele aquele 3 no meu subconjunto se eu fosse ver o índice dele está crescendo de 0 aqui então ele seria o índice 2 se eu quiser fazer isso aqui, para alterar o estado da minha bitmask eu faço simplesmente mask é igual a elevado a 1, elevado a 2 o que que é o or? o or é a mesma coisa que o end só que ao invés de fazer o o end bit a bit ele vai fazer um or bit a bit o que que está acontecendo nesse código aqui? isso aqui vai ser um 4 né que a representação binária dá dá isso aqui então eu tinha a minha bitmask que estava assim inicialmente eu fiz um mor com 4 e eu botei essa nossa bitmask eu consegui colocar o elemento aqui agora tem mais um operador importante de números binários em c++ que é o shore o que que o shore faz? se eu tenho isso aqui dá 0 o shore vai sempre me acusar se eu tenho dois caras diferentes em representação binária agora imagina que eu tenho uma bitmask sei lá, 1, 1, 0, 0 e eu quero tirar esse cara aqui que seria o índice 2 no vetorno seria o 3 eu quero gerar uma bitmask que é assim o que que eu teria que fazer? eu teria que chegar nesse bit aqui e desligar ele de algum jeito eu vou assumir que o cara estava aqui antes né eu posso simplesmente dar um shore no c++ o operador do shore é o circunflexo mask shore o elevado a 2 o que que vai acontecer? eu vou pegar essa bitmask aqui e o que eu vou gerar como resultado é uma bitmask sem elemento tranquilo? de regra sempre que você está tirando shore com alguma coisa tabela verdade não é tão relevante aqui tipo sempre que eu tirar x shore 1 vou ter a negação de x né tirar o shore com 1 sempre no vetro cara se eu fizer x shore 0 eu mantenho tem mais uma operação importante de bits também que é a operação de inversão sei lá imagina que eu tenho um número de de 4 dígitos e o computador sempre vai representar com 4 dígitos se eu quiser inverter os bits eu vou ter isso aqui depois é só isso que está acontecendo se eu pegar x e der qual é o nome isso aqui? tio né? tio x ele vai trocar todo mundo só que tem um problema o computador ele sempre está lidando com base complement 2 né? então sei lá se eu tiver um número positivo e resolver inverter só que vai virar um número negativo e o contrário também vale toma cuidado com isso com essas operações agora já dá para manipular bitmask só tem mais dois comandos que eu gostaria de comentar do C++ porque eles fazem coisas interessantes o primeiro é o pop count o que esse cara aqui faz? ele vai pegar um número e olhar para a representação em binário dele toda vez que eu usar esse comando eu vou ter a quantidade de bits que estão ligados no número no caso se eu fosse usar isso aqui ele ia ter 13 e assim vai e tem algumas considerações dos tipos que você vai usar para bitmask também quando você está usando int você sempre consegue representar as bitmasks com n mais ou menos até 30 se você precisar de mais elementos no seu conjunto para representar bitmask use o long long que ele vai aguentar até mais ou menos 60 tranquilo? agora que a gente sabe manipular bitmask eu quero mostrar algumas aplicações disso aqui imagina que eu tenho sei lá um vetor e eu quero fazer eu quero saber o seguinte eu consigo separar esse vetor em em dois subconjuntos dele que que tem a mesma soma? tem jeito mais eficiente de fazer isso sem olhar para todos os subconjuntos mas como a gente está usando as bitmasks eu quero propor um jeito de fazer isso olhando todos os subconjuntos eles concordam que todas as bitmasks possíveis que vão representar esse conjunto são números de 4 bits que vão variar de 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, 1 isso aqui é 0 e isso aqui é 2 a n-1 n é a quantidade de elementos que eu vou ter nesse conjunto o que eu posso fazer? eu posso olhar para todos os subconjuntos só iterando por números se eu fizer for int i igual a 0 i menor do que 1 left shift n e mais mais a cada passo desse laço o meu i vai estar valendo uma bitmask e quando eu tiver acabado esse laço aqui eu vou ter passado por todos os subconjuntos possíveis então o que eu posso fazer? eu poderia fazer finge que eu tenho uma variável soma aqui que vale a soma de todas as caras eu chamo uma variável auxiliar aí eu itero eu vou verificar se cada um dos elementos está presente nessa bitmask aqui eu verifico para todos os jotas se um left shift j e i o que isso aqui está me dizendo? eu quero saber se o bit na posição j está ligado nesse subconjunto aqui se isso aqui for verdade eu somo v de j aqui na minha resposta parcial aí eu vou saber qual é a soma dos elementos desse subconjunto aqui eu consigo fazer um brute force iterativo geralmente quando a gente faz brute force para todos os subconjuntos tem aquela formulação recursiva né tenta pegar esse cara vê o que acontece aí depois você faz outra opção não pega esse cara e vê o que acontece é um jeito muito mais direto de você testar o subconjunto dessa forma beleza? é uma das aplicações de bitmask é a mais simples e outros lugares que isso aqui pode aparecer em programação dinâmica que geralmente a gente faz programação dinâmica com índices de vetor coisa parecida só que agora como a gente tem uma representação em número para subconjuntos a gente pode fazer transições de estado na DP que vão levar em conta conjuntos e tem um problema que é muito famoso que é o problema do cacheiro viajante que é praticamente a aplicação direta disso aqui o que que vai acontecer? você vai ter um grafo você vai ter algumas arestas nesse grafo e peso nas arestas sei lá, pode ser qualquer coisa isso aqui vértice numerado de 0 até até n menos 1 0 a 4 nesse caso né e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte você consegue me apresentar uma sequência de vértices que eu vou visitar sendo que eu começo em algum eu passo por todos os outros e volto para o inicial sem repetir vértices e eu quero que essa sequência seja tal que a soma das arestas pelas quais você passar seja mínima o nome bonito para isso aqui é cicloalmiltoniano de custo mínimo o que que é o cicloalmiltoniano? exatamente isso eu vou passar por uma sequência de vértices sem repetir nenhum e voltar para o primeiro essa é a definição formal do negócio alguém consegue pensar em alguma formulação de progressão dinâmica para isso aqui? alguma ideia? o que que podem ser estados úteis? na minha pd sim, o que eu já visitei é um bom começo né então eu tenho uma pd que eu tenho uma bitmask representando quais vértices eu já passei e o que que é importante eu saber também para minha dp onde eu estou? é importante para cacete também imagina que você está em algum ponto da sua pd e você tem que tomar alguma decisão você sabe quais vértices você já visitou você sabe onde você está o que que eu tento fazer agora? no meu próximo estado? eu olho para todos os vértices que eu posso que eu atinjo sei lá, imagina que esses dois vértices já foram preenchidos e eu estou aqui agora tem arestos de todo mundo para todo mundo nesse grafo, só por simplicidade o que que está acontecendo? esse cara é o 0, 1, 2, 3, 4 isso aqui é o estado que a minha pd está com uma bitmask do o 0, 1 e o 4 ligados ou seja, isso aqui está representando os caras que eu já visitei e eu estou no no cara 4 a minha instância de decisão vai ser ó eu vou olhar para todo mundo que eu atinjo se o cara já foi visitado eu vou ignorar ele agora, se é um vértice que eu ainda posso visitar e não está na minha bitmask eu vou arriscar eu vou pagar o custo da aresta eu vou falar que o cara que eu escolhi já foi visitado no caso seria o 3 aqui né aí o meu próximo estado seria pd com o 3 visitado agora e eu vou estar no 3 e assim eu vou eu sempre estou em algum vértice eu verifico quem está na minha lista de adjacência que eu posso que eu posso chegar e eu arrisco para todo mundo que eu ainda puder visitar isso aqui acaba em algum momento né qual o caso base? você chegou e não consegue mais só não tem nenhum vértice isso eu já visitei todos os vértices sei lá, imagina que eu fiz isso fui para cá, fui para cá, fui para cá e agora eu preciso voltar para o meu vértice de origem né eu vou verificar onde está eu vou verificar as minhas adjacências se eu conseguir voltar para o vértice de origem eu retorno o custo da aresta agora se eu não consigo retornar para o vértice de origem eu não tenho uma aresta que impossibilita eu retorno um número escrotamente grande infinito para sinalizar o número vou escrever um código aqui mais ou menos para essa pd no caso básico, como todo mundo já foi visitado como é que eu verifico isso com as operações que a gente já aprendeu? oi? ah isso, mas tem um jeito mais fácil né porque tipo, você tem um built-in pop count se você ver que todos os bits da sua bitmask estão ligados você pode falar, não tem mais o que eu fazer estou no caso base built-in pop count de mask é igual a n eu vou assumir que eu tenho tipo uma variável root global que está marcando o vértice do qual eu saí só para eu saber para onde eu volto esse final aqui tá, tem duas possibilidades né ou eu consigo voltar ou eu não consigo voltar então o que eu faço? para todos os vértices na minha lista de adjacência se o e a raiz retorna o custo da aresta e agora se eu passei pela minha lista de adjacência inteira e eu não consegui ninguém que fosse o vértice inicial eu sei que eu não consigo voltar se eu não consigo voltar porque a minha pd falhou retorna infinito tranquilo esse caso base? tá dando para acompanhar? beleza, agora imagina que a gente está num caso que não é base a minha bitmask não está cheia e eu tenho que visitar alguém sim, exatamente isso, mas tipo eu não preciso empilhar porque as próprias chamadas de função são uma pilha então tu sabe e agora a gente vai usar exatamente as operações de bit que a gente aprendeu agora eu não estou no caso base né vou falar que a memória do meu estado é um valor infinito porque eu ainda não sei se eu tenho resposta para esse passo pode ser que eu não consiga atingir ninguém então eu vou chutar o balde né vou falar olha até provar do contrário eu sou um resultado inválido mi ct para infinito tá e agora a gente está numa instância de decisão que eu sou um vértice v tem uma série de vértices que já foram visitados e tem alguns vértices que ainda não foram visitados o que que vai acontecer agora? eu vou iterar por toda a minha lista de adjacência isso aqui é um v né para todos os vértices u na adjacência de v agora eu verifico na bitmasc né se esse cara dá para ler aqui? se um elevado a u e mesc ou seja, se o bit relativo ao vértice u já está ligado na bitmasc que representa um estado eu caio fora, eu dou um contínuo aqui se eu não passei por essa condicional e sair fora do loop eu sei que o cara o atinge lá então eu falo que a memória da minha PD vai ser o mínimo da memória da PD com o custo da aresta mais a PD da mesc ligando o bit do cara que eu acabei de escolher então o meu conjunto recebeu um bit novo, ou seja, tem mais um vértice que já foi visitado na minha próxima chamada e é só isso retorna a memória esse aqui é o problema do cacheiro viajante clássico, mas tem vários problemas que tipo são nessa linha, você precisa fazer algum ciclo seja, sei lá, strings ou sei lá, a criatividade do setter é o limite né mas geralmente eu quero fazer um ciclo no qual eu escolho uma sequência de vértices que eu vou visitar o seu vértice pode ser a representação abstrata de alguma coisa que o teu problema pede e você quer achar o ciclo ótimo a sua PD vai ter essa cara mas você vai ter que fazer uma variação ou outra disso aqui dependendo do que o exercício pedir mas o template é esse fechou galera, era isso alguma dúvida? tranquilo? fechou, pode parar e gravar e aí e aí e aí